A cidade de gospel começa de um cheiro totalmente diferente. Estou com um convidado super especial, Fernando Santos, mais conhecido como Fernandinho. Cantor, compositor, produtor, pastor e é uma benção. Hoje o show aqui, Santa Bárbara, Chocomilho, Deus te usou, coisa linda. Tá até rouco, né Fernandinho? Mas fala um pouquinho de tudo que você achou, do que Deus usou a tua boca para falar para o público. O que você achou desse evento de hoje? Quando eu saio da minha casa, eu sempre falo para os meus filhos que eu vou pregar para que as pessoas possam ser felizes, como eu sou feliz com a minha esposa e os meus filhos dentro da minha casa. Tudo que acontece no palco é resultado daquilo que acontece dentro da minha casa. Tudo que dá certo dentro da nossa casa, Deus levanta para as nações. E o meu objetivo, quando eu saio de casa, é fazer com que o nome de Jesus seja exaltado. Que a honra seja para Ele, que o louvor seja para Ele. E a cada dia a gente procura fazer isso mais e mais. Esse é o objetivo do meu ministério, é o objetivo da minha vida. CD Teus Sonhos, graças a Deus, tendo uma repercussão muito grande. O Andy agora está vendo o DVD. Conta um pouquinho mais se esse DVD tem surpresas, convidados. Olha, eu sou suspeito em falar, mas o DVD foi maravilhoso, foi um mover de Deus. O que eu posso dizer sobre o DVD é que eu não era o cara que estava ali, mas eu era apenas mais um dentro de uma grande multidão que fazia com que o nome do Senhor estivesse em um lugar bem alto. Então, foi uma reunião da igreja, não de uma celebridade gospel e de um fã clube, mas a reunião de um povo que se chama pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Fernandinho, eu sei que o nosso tempo é curto. Manda então um recado até mesmo para os jovens, porque o público de hoje, extremamente jovens e adolescentes, né? Coisa linda de ver. Manda um recado para eles. Ah, não use Deus para os seus sonhos, deixe Deus te usar para os sonhos dEle. É a palavra que eu deixo. Amém. Fica aí a entrevista com o Fernandinho. Até a próxima, gente. Muita novidade aqui no Grupo Perfil. Isso mesmo, estou no departamento de loja e nós vamos bater um papo com a Rose, porque, cara, tanta novidade, especialmente para você, telespectador fiel do Publicidade Gospel, não é verdade, Rose? Isso mesmo, Paulo. Nós temos uma grande variedade de fotoproduto, tanto para você estar presenteando alguém, como também para estar fazendo lembrancinhas. Nós temos um segmento de fotoprodutos, como canecas personalizadas, caneca de chope, chinelos, toalhas, para você presentear o papai agora, né? No Dia dos Pais. Na verdade, assim, todas as datas comemorativas e um presente mesmo para quem você quiser estar agradando aí. Porta-retratos, camisetas, nós temos também calendário de mesa, de parede, fotolivros, temos as canecas de chope também, que é um presente bem bacana para dar para os pais. E tem uma novidade, Rose, que eu soube, que é sobre a caneca mágica. O que é essa caneca mágica? Isso mesmo. A caneca mágica é uma caneca, ela é preta, e quando você coloca, né, a água quente nela, ou chá, café, você quer agradar o papai, fazer uma surpresa para ele, coloca a fotinha dele, dos netinhos, dos filhos, e quando você colocar a água dentro, o chá, o cafezinho dele, a caneca fica branca, e ele vê a foto do filho, do neto, né? Vai ser uma surpresa para ele aí, a caneca. Mais novidades do que isso, é só você vindo pessoalmente aqui no Grupo Perfil. E a Rose, é claro, vai passar o telefone da loja. 3462-6850. E lembrando que o Grupo Perfil também tem o seu site, grupoperfileventos.com.br. É hora de dizer tchau, mas é claro que semana que vem nós temos um encontro marcado, você já sabe disso, e, claro, as reprises durante a semana, fique atento. Lembrando também que toda terça-feira, às 8 horas da noite, ao vivasso, no futuragospio.com.br, tem o programa A Hora da Redenção, tenho certeza que é um programa que vai edificar muito a tua vida, e é claro, com o pastor Márcio Ezequiel. E eu quero agradecer de coração aos nossos patrocinadores, né? Ótica Diniz, Cinha Moça, a Livraria Evangelica Salém, Cantares Music, a loja Shalom, que é aluguel de roupa tanto feminina como masculina, o Work Color e Champs Home. Nosso muito obrigado. E é claro, quer participar, quer divulgar, basta escrever trioimagem.com.br. Abaixo também estão nossos telefones, é só entrar em contato conosco. Fique com Deus, semana que vem muito mais, muito evento, cobertura, chocomilho. Cara, é tanta novidade, que é só ficar ligado. Um abraço, fique com Deus, tchau. Olá pessoal, eu sou o Fernandinho, eu estou ligado e no Publicidade Gosp. Deus abençoe vocês, paz, tchau.